Para a última volta, vai dar bandeira branca, vai dar bandeira branca, aí está o diretor Warren Bach. A última volta para o Brasil. E o Gil encostou, mas o Edinho saiu dos dois. É Hélio Castro Neves, Gil de Ferrar por dentro. Vai para a curva de número dois. Reta oposta, metade do circuito para o Brasil. Colocar a nossa bandeira, o nosso hino, nesse pódio das 500 milhas, fazendo mais uma vez história para os norte-americanos verem. Aí está o Brasil. Vem ele, vem ele. Hélio Castro Neves vai receber a bandeira quadriculada. Vai dar Brasil de novo. Duas vezes. Brasil de novo. Maravilha. Maravilha. As cores verde e amarela no pódio de Indianápolis. Só Emerson, Fittipaldi, conquistou em 89 e 93. Hélio Castro Neves, o grande ganhador das 500 milhas. Com Gil de Ferrar em segundo, André em terceiro, Jimmy Vassar em quarto. O Bruno em quinto. Olha lá, está confirmado o Bruno na quinta colocação. Cinco primeiros. E o Hélio já vem fazendo o pé. Fica a hora de chegar, assaldado por mais de 500 mil pessoas. Tony Stewart, o sexto colocado. Estamos resultados dessas 500 milhas dessa edição. Largaram a uma hora da tarde, são dez para cinco, quase com quatro horas de prova. Chove, para. As bandeiras amarelas, as perspectivas. Enfim, a emoção que toma conta de todos nós brasileiros com a vitória do Hélio de Castro Neves. Olha a reação do público. Esse é o seu momento, olha aí. E ele sobe. É de encher com os olhos. É, o Brasil tem muita coisa para dar, de bom. A gente passa por problemas, mas o esporte brasileiro, de vez em quando, ou quase sempre, automobilismo quase sempre, tira um coelho da cartola. Olha a festa da equipe. Olha a festa da equipe. E a equipe tem isso inteira, seguindo aí a moda do Hélio de Castro Neves, se pindurado, alambrado, para comemorar a vitória. Realmente, merecida vitória de toda a equipe. Vamos curtir muito esse momento. Está aí o Hélio de Castro Neves. O Emerson Fittipode quebrou um tabu quando ganhou. Ao invés de tomar o leite, tomou um suco de laranja, que deu uma complicação danada. É uma tradição. Tomar o leite, que é essa região que tem o produto, né? O leite é um produto maravilhoso. E vão ver o que o Hélio vai fazer, né? E agora com o Hélio você pode esperar qualquer coisa, né? É verdade. Pode até preparar o refrigerante. A vitória brasileira, dupla emoção. Olha lá, vai falar para vencer o Hélio. E para nós também. É, e é uma coisa inédita, porque o Hélio não entrou na linha do bote. Ele parou do lado de fora da pista e ele vai ter que dar uma volta agora e dirigir para dentro da linha da vitória. Que é a linha da vitória, né? Que tem aquele que roda. Então, enquanto ele faz isso, a gente vai para um rápido intervalo e voltaremos. Brasil, meu Brasil, aqui na Band. Hélio Castro Mendes, do Brasil, o grande ganhador das 500 ilhas, dá uma volta a mais, que normalmente não se dá. E o pessoal, esse é o Jimmy Vássio do 4, já falou o Michael André, já falou o Gil de Serra, só não falou a linha ainda, viu? Verdade, essa parada não programada do Hélio Castro Mendes, fora da linha da vitória, acabou dando aí à TV americana a chance de entrevistar meio mundo, porque ele ainda está fazendo a volta na pista. Também que é a Bruna Busco, porque acho que é a primeira vez que acontece isso. Na primeira vez em 85 anos. Em 85 anos. O Hélio não foi para... eu chamo o círculo da vitória, né? Onde você vai ver que ele vai colocar o carro. É uma plataforma giratória que sobe. Você vai ver. É um momento muito emocionante. Aliás, primeira vez em 90 anos, em 85 anos. Edições, exatamente. 90 anos para 85 edições. A festa do Corinthians campeão, como não vim no Campo do Vídeo, quando você vai ver a festa do Brasil em Indianápolis. Corinthians, campeão paulista. O jogo terminou 0 a 0. Botafogo dignificando o título do Corinthians. Botafogo que veio a São Paulo. Vantagem por uma diferença muito grande, mas que cumpriu o seu papel. Está de parabéns à cidade de Ribeirão Preto, torcedor do Botafogo. O Pantera da Mujana. Grande Botafogo. Tem um estádio maravilhoso de Santa Cruz. E tomara que um dia o comercial de Paula Travasse também consiga voltar à divisão de honra do futebol. Porque Ribeirão Preto é uma cidade que merece ter esses grandes times. Que tem grandes patrimônios na primeira divisão. Aí está o Hélio Castro Neves. Enquanto a torcida do Corinthians comemora aqui, o Brasil inteiro comemora esta dupla vitória brasileira. Hélio em primeiro, Gil de Ferran em segundo. Também histórico. Vamos ver, está caminhando. Está chorando. É lógico. Se nós choramos, imagina o Hélio, né? Ganhar umas 500 milhas é o máximo, né? É o máximo. Sem dúvida. É como o próprio Bruno Venteira falou, quando conseguiu se participar, é a maior corrida do mundo. E a Neves, porque é um mês de tensão, de preparação, é o maior prêmio, é realmente uma das corridas mais difíceis que eu ganho. E colocar o Brasil em primeiro e segundo, é algo que, por mais que a gente imaginasse que isso acontecesse no futuro, eu jamais teria pensado. E um quinto lugar do Bruno, que realmente também foi maravilhoso por todas as circunstâncias. Olha aí o Hélio. Essa coroa tradicional. Vai ganhar aquele anel tradicional. Vai fazer parte da história desse autódromo e dessas 500 milhas. O Roger Penso que abraçou o Hélio. Vamos ouvi-lo agora. Quando nós falamos com você antes do mês, você disse, eu não quero beijar mais as ruas, eu só quero beijar algumas meninas. Aqui nós vamos. Eu estou esperando, meninas. Eu sou o vencedor agora. Ele só beijava mulher, né? Ele só recebia beijos de mulher. Esse é um fantástico. Eu estou realmente feliz. Roger, obrigado muito. Obrigado por me dar essa corrida. Esse pessoal foi tão horrível. Todo mundo, meu engenheiro, Andy Borm, galera. Prazer esse nome, Andy Borm. Ele é um fantástico. Eu disse, ele me deu um ótimo carro. E eu digo, eu estou impressionado. Eu estou impressionado. Essa coroa é incrível. E eu estou tão feliz de ganhar. Além de elogiar o carro, a equipe, o carro está faltando. Ele mesmo não acredita no que está acontecendo. Tentei fazer uma corrida em você. Eu sei, eu sei. Nessa situação, não tem t-mate. Todo mundo vai tentar ir para o vencedor. E eu estava tentando salvar. Porque, sem a draft, eu não tinha velocidade. Mas o meu carro estava funcionando muito bem. E depois de 20. Você tem que fazer isso, Elio. Olha isso, galera. Eu estou me enriquecendo. Olha lá, no sonho de ele tinha tomou o link. Ok, então, Jack Arrude com Elio. O que ele falou ali, Vini, com você? É que ele já relargado e estava consciente que não havia companheiros de equipe. Porque ele sabia que o Gil ia tentar lutar pela vitória. Mas o carro dele estava faltando. Flamengo 3x1 em cima do Vasco, hein? Flamengo fez um gol no Fizinho. E revira a volta, hein? Flamengo vai ser campeão, hein? Já é campeão. Fez 3x1 campeão. Ainda temos a execução do Hino. Não tem. O Janapos não tem. É isso que eu estava preocupado. Não tem, né, Vini? Não, não tem. É só isso. A comemoração é essa que você viu. Exatamente. E é apenas para o Vestido. E não tem o Pódio. Muito bem. Estamos aí. Daqui a pouquinho nós vamos para os vestiários do Corinthians, para os vestiários do Botafogo. Vamos fazer a cobertura de Flamengo e Vasco. Numa tarde que convenhamos. Quem conseguiu ficar conosco em função das decisões do futebol, eu acho que não se arrependeu. Aliás, pelos números, eu acho que não se arrependeram mesmo. Essas pessoas que nos acompanharam, numa tarde de decisão do futebol regional, tinha decisão em todos os lugares. E a fórmula, as 500 milhas, acabaram trazendo uma alegria imensa para nós brasileiros. Com a vitória do Hélio Castro Neves, a segunda posição do Gil de Ferran, a quinta posição do Bruno, tem as outras colocações que não são oficiais. Mas o Japone estava em décimo primeiro. E o Japone, o Daré em décimo primeiro, o Japone em décimo segundo. Em décimo segundo. Mas terminaram todos os brasileiros, né? De forma brilhante. Uma imagem que mais uma vez vai ficar guardada na nossa retina. A imagem de um grande vencedor dentro de um país que é o primeiro mundo, também nos esportes. Saiu o Hélio Castro Neves, que subiu no alambrado, deu uma volta a mais, né? Jogou leite no boné. Enfim, esse alegre Hélio Castro Neves, que hoje nos alegrou e muito. E o Gil de Ferran, que brilhante o Gil de Ferran. E pelo espírito do Gil, que também declarou, falou, não, só tem que abraçar o Hélio. Estava com o carro melhor no momento da decisão da prova, mas o importante é que nós vencemos. Ela não sabe nem mais pro outro lado que olha o Helinho. Ela não sabe nem mais pro outro lado.